Quer conhecer uma Action Cam boa, bonita e barata e ainda filma em 4K? Então acompanha o vídeo aí! Fala galera, eu sou o Ed Lima e você está no canal do Ed. E hoje eu quero mostrar essa belezinha aqui dessa Action Cam que filma em 4K. Essa câmera aqui é o seguinte galera, eu adquiri ela no AliExpress. Ela está em torno de 50 dólares, eu recebi ela em torno de 30 dias, 33, 34 dias mais ou menos. Não fui taxado e estou curtindo muito essa câmera. Estou com ela já há algum tempo e vou mostrar para vocês aqui, bem pouquinho, não quero me estender muito, mas algumas características dela bem rapidinho. Ela tem uma lente que tem uma abertura de 170 graus. Dá para você fazer aquelas fotos panorâmicas, bacana, de qualquer lugar que você estiver. Ela é ideal para você filmar seus esportes. É um botão de liga e desliga aqui na frente. Está aí o botão de gravação aqui do lado. Os botões para você navegar no menu aqui para cima e para baixo. Não é a Toyscreen. Ela é a Eken HR, aliás, ela é a Eken H9R. Lá você vai encontrar a H9 e a H9R. A diferença da H9 para a H9R é que ela vem com esse controle remoto. Controle remoto que tem dois botões aqui, um para você filmar, outro para você tirar foto. Lembrando que essa câmera tem um Wi-Fi. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o aplicativo que dá para você usar para sincronizar com ela, para poder transmitir em tempo real ali para o celular, para o tablet, onde estiver esse aplicativo. Eu liguei aqui. Você está vendo que ela já está gravando aqui. Eu vou mudar aqui o menu dela, navegando pelos botões laterais. Lembrando que aqui do lado ela tem uma entrada de HDMI para você ligar em uma TV, em algum lugar, através do cabo HDMI. Ela tem um cabo USB aqui que você usa tanto para conectar o carregador, quanto para você transferir dados para o PC. Eu vou tirar aqui do lado que tem uma entradinha para um cartão SD. Importante! Você precisa utilizar um cartão SD classe 10. Se você colocar um cartão SD de qualquer classe abaixo da classe 10, ele não vai funcionar aqui na câmera. As gravações não vão ser legais e sem contar que ele não vai habilitar a opção 4K se você utilizar um cartão que não seja classe 10. Esse aqui é um vídeo que eu vou deixar para vocês no final do nosso vídeo aqui, mostrando uma gravação em 1080p em 60 frames. Aqui você navega também pelos outros vídeos ou fotos, caso você tenha tirado. Lembrando que para a foto ela não é muito legal. Vamos entrar aqui na parte das configurações. Ela tem aqui uma tela de resolução que mostra para nós a resolução do vídeo. Se eu entro aqui, ele tem habilitado para mim 1080p em 60 frames, 1080p em 30 frames, 4K em 25 fps, 2.7K em 30 fps e 720p em 120 fps. Para ele habilitar as opções do 4K para baixo, que é o 4K 2.7 e o 720p, você precisa ter um cartão de memória classe 10. Mas não se esqueçam disso, beleza? Vamos voltar para a opção de trás aqui. Tem essa opção de gravação cíclica, se eu habilito ou desabilito. Registro de data, exposição, fotos sequenciais, time lapse, disparo contínuo, você escolhe a quantidade de disparos que você quer. Frequência, idioma, data e hora, sons do obturador ou da opção que você muda, rotação do ecrã de 180 graus, proteção do ecrã. Essa proteção do ecrã é bem legal, é acompanhado junto com a bateria aqui. Você escolhe essa opção, você determina o tempo que você quer deixar ligado esse display de trás aqui, quando você começar a gravar. Eu deixo aqui em um minuto, por quê? Porque quando você desliga o display e continua gravando, você está poupando bateria, tá? Porque a bateria dessa câmera, ela dura uma média aí de 35, 40 minutos em gravação. Então é legal você poupar isso aí. Se você deixar isso aqui ligado mais tempo, pode ser que ela não dure tudo isso. Tem a opção de formatar, né? Para você zerar o cartão de memória. A opção de restaurar é a opção da versão. Quando você aperta aqui para baixo, ele aparece a opção esperando o Wi-Fi. Ele libera um sinal Wi-Fi que você vai usar no smartphone para conectar com o aplicativo. É o dispositivo, o aplicativo, perdão, que você se conecta através do Wi-Fi com a Eken HR-09. Ele tem aqui, quando você loga nele, já começa a aparecer várias câmeras aqui que suportam esse aplicativo. Você usa esse Connect Device Wi-Fi, esse botão aqui, tá? Ele vai procurar o Wi-Fi lá do dispositivo. Ele vai encontrar o Iken H9R. Nós vamos selecionar esse Iken H9R e ele vai conectar automaticamente lá. Ele tem aqui essa opção de dispositivos conectados. Quando a gente conecta, clica nele aqui, automaticamente ele já vai começar a transmitir a imagem que está sendo apontada pela câmera. Você vai ver que em cima tem algumas opções aqui, tá? Está mostrando o quanto de bateria tem lá na câmera, o Wi-Fi está habilitado. E essa imagem que você está vendo aqui agora é a imagem em tempo real da Eken. Então eu tenho a opção aqui, essa bolinha vermelha de gravar. Eu já posso colocar para gravar automático, tá? Quando eu clico aqui ele já está gravando. E a Eken já está lá piscando, apontando que está gravando. Eu cliquei de novo para parar de gravar. Nesses quadrinhos aqui do lado eu consigo ver em tempo real o que eu gravei. E consigo fazer o download automático aqui para o celular no mesmo momento. Se você não tiver um PC pelo lado para transferir algum vídeo para ele. Você já pode automaticamente baixar no celular. E já fica gravado aqui no celular a pasta com as suas gravações feitas. Quer saber se ela vem com alguns acessórios? Ela vem com muitos acessórios, tá? Que eu não sei nem exatamente para o que que é. Música 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 Beleza, eu vou deixar um vídeo aí agora no final. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aí aqui nos comentários. Na medida do possível a gente vai respondendo. Beleza galera, eu agradeço a sua atenção aí. Até o próximo vídeo, valeu, abraço, tchau, tchau. Música Música Música